Galera, esse vídeo aqui é o seguinte, eu vou passar a informação pra vocês, que eu acho que vocês já estão até lendo aí, né? A gente vai comentar já a respeito dela, mas, acima de tudo, eu vou passar também a minha opinião. Pra quem quiser saber, eu gostaria de saber as suas aqui também no campo dos comentários, tá? E de verdade, mano, não é segredo pra ninguém aqui que me acompanha o quanto eu defendo a oitava geração. Geração do PS4 e do Xbox One. Porque esses consoles, cara, são poderosíssimos até nos dias de hoje, tá? Tem muito a entregar o PS4 e o Xbox One, mano. O que falta na sociedade, cara, no grande modo geral, sei que tem pessoa que pensa diferente, mas o que falta nas pessoas, no ser humano, é a empatia de pensar no próximo. Na pessoa um pouco mais desfavorecida, como dá pra se dizer assim, né? Que não tem ainda um Xbox Series, um PS5, né? E ainda tá no PS4 e no Xbox One, nos fets da vida, os primeirões ali, né? E só porque a pessoa já tem um PS5 e Xbox Series X, ela fala assim, Ah, mano, poderia parar de lançar tudo pra PS4 e Xbox One. Ah, é, cara? Por quê? Ah, porque eu já tenho o meu Play 5. Porque eu já tenho o meu Series X. Então, tipo, falta ainda a empatia da pessoa pensar no próximo. Na pessoa que ainda não tem um PS5 nem um Xbox Series X da vida. Ou que seja o S, tá? E a pessoa não tem um argumento falar que, Ah, mas a nona geração tá sendo segurada pela oitava, né? Porque lançar cross-gen, PS4 e Xbox One limita muito as desenvolvedoras a lançarem jogos melhores pro meu console novo. Eu discordo totalmente, cara. E eu tenho exemplos, tá? Pra discordar. Cyberpunk. Cyberpunk, cara, ele nitidamente não iria ser um bom jogo nem no PS4 nem no PS5. Tá? Assim como não foi. Por quê? Porque a desenvolvedora não foi capaz de fazer um jogo rodar de forma aceitável em nenhuma das gerações, cara. A CD Projekt lançou, por exemplo, um Cyberpunk tosco no PS4 e que só foi conseguir fazer um port pro PS5 anos depois. Em contrapartida, a Sony e Santa Mônica lançaram um God of War Ragnarok de forma exemplar no PS4. Você acha que o Cyberpunk é mais pesado que o God of War Ragnarok? Lógico que não, cara. Você acha que o Cyberpunk é mais pesado do que o Horizon 2 Forbidden West, que também foi lançado, o cross-gen, ou inúmeros outros exemplos? É claro que não. Mas por que o PS4 não aguenta o Cyberpunk? Porque foi feito de maneira porca, cara. Mas ainda o PS4 é capaz de rodar jogos maravilhosos como esses aí que eu acabei de citar, entre muitos outros. Então, eu não acho de verdade, cara, que o PS4 e o One estejam limitando as desenvolvedoras a trazerem obras melhores no PS5, no Xbox Series. Tanto que os jogos exclusivos da 9ª geração não são nem um pouco, tipo, meu Deus do céu, tá ligado? Você pega o Returnal. É um jogo que, cara, nitidamente rodaria no PS4. Nitidamente, cara. Enfim, todos os jogos exclusivos na 9ª geração rodariam de boa na 8ª. Ah, e o The Man's Souls Remake rodava também, irmão. Rodava sim. Só não foi rodado porque eles não quiseram, mas dava pra rodar também. Nenhum jogo, cara. Independente se lançou cross-gen ou não, no PS5 e no Xbox Series convenceu que a 9ª geração deveria existir hoje, tá? De verdade, eu acho que o PS4 e o Xbox One deveriam ter muitos anos ainda daqui pra frente, porque esses consoles têm muito a ser explorados, sabe, gente? The Last of Us Remake, você acha, mano? Você acha que a Sony não poderia lançar esse mesmo jogo pro PS4? Claro que poderia, né? Mas não lança porque, né, aí o capitalismo fala mais alto, tem que vender o sistema novo e tudo mais, mas... Enfim, aparentemente, Dead Space Remake também será lançado pra PS4 e Xbox One e eu fico muito feliz com isso, tá? De verdade, PS4 e One tem muito a entregar ainda, cara. Pode acreditar no que eu tô te falando.